Durante o início da semana, várias pessoas estiveram na Secretaria de Meio Ambiente, que está recebendo os que têm interesse em fazer o cadastro para a cirurgia da castração de cães e gatos. Em uma rede particular, o preço médio pode variar entre R$ 200 a R$ 400. Esse é o custo de uma cirurgia de castração podendo variar dependendo do porte do animal. Quem não tinha condição de castrar o seu animal de estimação agora não tem mais desculpas. Para a confeiteira Nilza Aparecida, a oportunidade é excelente para castrar seu gato. A castração ajuda até manter o animal mais quieto em casa. Então, eu tenho um gato e a questão da castração, para mim, é a importância porque ele tem saído bastante. No caso, ele vai ficar mais quieto e não vai aumentar tanto esse número de filhotes que vivem perdidos por aí para a gente estar adotando ou o pessoal tem jogado fora. A gente tem visto bastante isso, né? Um desejo de ação, no caso? Eu acho bastante. Inclusive, o nosso, meu filho, que pegou na rua e levou para casa. Ele achou uma caixa cheia de gatos. Aí ele saiu distribuindo um e sobrou. E ele foi e pediu para ficar. De acordo com a coordenação do programa, a Secretaria de Meio Ambiente pede às famílias que ainda não retiraram as autorizações que procurem o mais rápido possível. Os interessados em realizar a castração de seus animais devem procurar a Secretaria de Meio Ambiente situada no prédio da Prefeitura de Unaí. Basta levar comprovante de residência, carteira de identidade do dono do animal, cartão de vacina do animal, comprovante de renda, que ganha até um salário mínimo. Depois que é feito o cadastro, os animais têm que passar por um certo exame. Qual exame é esse? Eu converso agora com o Laércio Cacheta, que é diretor de meio ambiente, que vai nos esclarecer qualquer dúvida. Como que é feito esse exame? As inscrições começaram hoje para a gente fazer a caciação, por isso tem que passar por diversas etapas. Primeiro, a documentação do proprietário do animal, saber também a ficha do animal, como é que está, se tem todo aquele cadastro de vacina. E lá na zona nós, a gente precisa saber quanto a leishmaniose. Então, lá vai ser feito também um teste de leishmaniose. Se caso não for constatado, aí o animal vai ser encaixado em uma lista para a caciação. Então, essa lista está começando hoje. Então, é um processo que vai muito mais... Nós vamos gastar muito tempo nisso aí. Porque na cidade de Unai hoje tem muito animal, tem muito gato precisando de caçar, muito cachorro precisando de castrar, para a gente diminuir essa população de animal solto na rua. Qual a importância que você vê na castração? A castração, você tem a reprodução controlada. Então, vai deixar o animal reproduzir aqueles produtores, aqueles donos de animais, que tenham vontade, que tenham necessidade de ter mais animais, alguns animais desse perfil, dessa raça. Não deixar tanto animal solto na rua com essa reprodução descontrolada igual está hoje. Existe uma data para finalizar o cadastramento para a castração ou não? Vai até o final do ano? Não, nós estamos querendo agora dar só o início. E nós já estamos também, nessa semana, começa a construção do canil. É um canil aí, nós vamos estar trabalhando próximo dos mil animais no canil, para a gente estar retirando os animais soltos na rua. Então, é todo um processo. Primeiro, nós vamos chegar nesse canil animal já castrado, para também não ter essa reprodução descontrolada dentro do canil. Então, é só um início que nós estamos começando hoje. Então, nós vamos fazer toda essa trilhagem desses animais, para depois, daqui uns dias, a gente já ter o canil pronto, para a gente estar também alojando esses animais no canil.